Santo Antônio pequenino, amansador de burro brabo Quem mexer com Santo Antônio tá mexendo com o diabo Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Rainha Pumbo gira, gira a noite e gira o dia No embalo dessa gira, gira o Exu, ventania Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Surgiu Maria Mulambo no meio da encruzilhada Convidou Exu Caveira dando uma gargalhada Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Tiriri matou um galo e cortou em pedacinho Convidou Maria Padilha para não comer sozinho Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Seu pimenta levantou, passou pela trunqueira Voltou da má da noite tragando sua piteira Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Santo Antônio pequenino, amansador de burro brabo Quem mexer com o Santo Antônio, quem mexer com o Santo Antônio, tá mexendo com o diabo Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia Salve Santo Antônio, rodeia meu Santo Antônio Rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia meu Santo Antônio, rodeia meu Santo Antônio, amansador de burro brabo